Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Hoje um Compondo a Tese muito tranquilo, não vou nem perder muito tempo aqui, vai ser bem suave mesmo. A gente teve uma semana muito carregada. Antes, só o disclaimer, o que eu falo aqui, nada mais é do que a forma como eu invisto. Minha opinião com relação ao investimento, o mercado financeiro e por aí vai, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente segue, basicamente, assim, foi uma semana, queria fazer um comentário antes, né? Aliás, tintim pra todo mundo, vocês estão no almoço aí, eu tô aqui sexta-feira quase seis horas, tá? E o que a gente tem é uma semana carregada de resultados, então bem forte. Eu trabalhei feito um cão, vocês devem ter visto, porque não adianta só eu analisar o resultado que sai naquele dia que eu resolvi analisar, mas eu tenho que acompanhar toda a questão que a gente tem ali do que, de ver se o resultado saiu alinhado ou não. Eu não fico publicando, porque eu prefiro passar pra vocês uma análise mais aprofundada, mas se eu não apitei que algo de errado aconteceu, é porque nada de errado aconteceu e a gente segue alinhado com a tese. E o que a gente viu nos resultados até agora, diga-se de passagem, durante toda essa temporada, foi o que? Resultados muito positivos, na minha visão, e aí se o mercado recebeu assim ou não outros 500, investimentos, mas na minha visão resultados muito positivos, ou então resultados pelo menos alinhados com a continuidade da tese de investimento. Caso, por exemplo, da Melny, que não foi o resultado pontualmente mais positivo, mas é um resultado que deve ser analisado anualmente, últimos 12 meses. Por quê? É uma operação que opera no setor de investimento de ciclo longo, construir um prédio se não construir do dia pra noite, e ela não é propriamente uma operação grande, e estamos falando ali da região metropolitana de Porto Alegre, então não é também uma região que é cheia de demanda, que nem São Paulo ou alguma coisa do gênero. Nada mais do que natural que um trimestre seja mais positivo, outro trimestre seja mais negativo, o mercado avalia aquilo ali pontualmente, trimestre, trimestre, e eu avalio o médio e longo prazo, aquilo ali eventualmente eu vejo refletindo no preço do ativo. E nós temos mais uma bateria aí pela frente de resultados, mas até agora todos eles, ou alinhados ou muito positivos, eu procurei da preferência para os que exigiam um pouco mais de nuances, a gente teve alguns resultados apertados, o resultado, por exemplo, da Via Varejo eu vi como muito positivo, e a reação do mercado, inclusive hoje, zero de casamento com a realidade, o que a gente vê ali é um pânico generalizado, tá todo mundo na vibe rato banhado a gasolina, a querosene, gasolina, pegando fogo, então, assim, não temos como fazer nada no curto prazo, porque senão não tem como controlar o mercado, mas a gente tem como o quê? Aproveitar esse momento, tomar posições, como vocês estão vendo, eu estou comprando, então o Ocean Pack foi mais uma, o caixa está secando, mas mesmo assim, assumindo posições interessantes ali, que vão levar o quê? Nesse momento parece um desespero, médio e longo prazo, quando começar a subir aquela maré como um todo, a gente vê o porquê que durante esse período era importante manter a calma, e tomar decisões baseadas em racionalidade, em consistência de tese de investimento, e não propriamente no burburinho do ai meu Deus do céu, vai acontecer, não sei o quê, e falando em burburinho, a Minerva teve todo aquele movimento ali de talvez fazer uma oferta pública de ações, eu dei uma explicada no Instagram e nos stories do YouTube, do canal, a do YouTube ainda está lá, porque fica sete dias, sobre o quê? Primeiro, positivo que tenha subido 14 ponto alguma coisa por cento, recuou bastante depois disso, inclusive está abaixo, acho que estava antes daquele movimento ali de subida, não é o que me preocupe, eu não acho que a questão da Minerva é o burburinho, é justamente uma operação muito boa e muito pouco valorizada pelo mercado, mas a gente viu isso acontecer 350 milhões de vezes, Ambipar é um caso clássico de uma hora para outra de 20 a 60 reais, então assim, não ficaria preocupado, em geral tem caixa, acho que dá para buscar umas posições ali, é o que eu tenho feito, mas o movimento de curto prazo eu entendo que incomoda e bagunça, deixa eu só voltar aqui o foco para mim, incomoda a bagunça, deixa a pessoa meio tensa, mas assim, se pensar, não aguento aquele momento ali, de estresse, de tensão, de ficar assistindo aquilo, não assiste, vá fazer academia, vá assistir um seriado, tem um monte de seriado, eu sou o louco do seriado, é só me perguntar que eu indico um, de acordo com o seu gosto, sem qualquer problema, mas não fique preso naquilo de ver o movimento de curtíssimo prazo, porque para isso é que tem eu aqui, tá? Eu estou aqui justamente para poder, eu acompanho o movimentinho de curto prazo, eu acompanho cada coisa que acontece, e aí você eventualmente dá uma olhada no Instagram, ver o que está acontecendo, baseado no que eu estou falando, porque eu estou aqui justamente para isso, para pegar todo aquele bloco que tem de informação, compilar em pequenas pílulasinhas, que para vocês são úteis, para não ter que passar por esse estresse, que o meu estômago aguenta super bem, meu fígado é total flex, meu estômago aguenta a pressão da bolsa, então assim, não tem porquê ficar remoendo aquilo e aguentando toda essa pressão, o estômago da bolsa não é para qualquer um, não quer dizer que investimento não é para qualquer um, você pode fazer investimento sem ter que passar por esse movimento todo, só um pouquinho. Então assim, como vocês podem ver, eu estou muito tranquilo, não é a primeira vez que a gente passa por esse tipo de movimento, eu passei por movimentos bem piores do que esse, e se a tese está alinhada, e a gente vê ali operações derretendo sem qualquer sentido, operações que foram super bem no resultado, o Klabin teve um resultado muito positivo, ah, mas foi menos do que o mercado esperava, no mercado, eu não vou falar palavrão, mas assim, o mercado pode ir catacoquinho, vamos falar catacoquinho, mercado pode ir catacoquinho, eu não ligo para isso, porque o curto prazo está me dando justamente uma possibilidade de abrir espaço, abrir posicionamento grande, com preço muito barato, e aí assim, eu prefiro sempre ser o otário no curtíssimo prazo, para ser o consultor de patrimônio no médio e longo, certo? Então assim, não ficaria preocupado, estou tranquilo, estou suave, e ir construindo posições, sempre que tiver dúvida, não venham com, ai Cassiano, desculpa te incomodar no Instagram, pô galera, é para isso que está ali, certo? Então assim, está tenso, o estômago apertou, deu vontade no banheiro, pô, fala comigo, fala comigo, que a gente conversa e tira qualquer dúvida que tiver, porque às vezes é uma questão pontual, pô Cassiano, mas olha só, estão falando isso, não é bem assim, é assado e por aí vai, e a gente consegue justamente aliviar isso, para ser investidor, médio e longo prazo, se você é engenheiro, se você é médico, se você é feirante, se você é diarista, não interessa o que você seja, para ser investidor, médio e longo prazo, você vai ter que lidar com esse tipo de movimento, e é para justamente isso que eu estou aqui. Dado toda essa introdução, vamos passar para as duas informações, que eu tenho aí com relação à semana, acho que foi muito mais resultado e tensão política, tensão política eu não vou ficar comentando ponto a ponto, porque é muito uma coisa de briga de força, e eventualmente vai se, vai ir para uma direção, mas a gente não consegue propriamente dizer para onde é que vai, a gente teve a americana adquirindo o Hortifruti, natural da terra, que eu achei um movimento ousado, interessante, e aí acho que tem que cuidar quando olha para aquilo ali, com a ideia de, ah, a Amazon comprou a Whole Foods, a Whole Foods foi um projeto que a Amazon fez, que custa para ganhar algum nível de fluência naquela brincadeira ali, eles fizeram algum tempo atrás, o começo parecia que ia ser brilhante, a coisa está aperta, eu entendo a ideia de querer recorrência, mas é um negócio difícil de fazer vingar, esse é o primeiro ponto, está aqui embaixo na descrição a matéria, e a segunda ali é uma matéria da Wired, pura e simplesmente a título de curiosidade, onde eles falam ali sobre o movimento da Toyota, que deu uma brincada, achando que veículo elétrico não ia ser propriamente o futuro, mesmo tendo criado eles, mas vai bem Kodak assim, que criou a câmera digital e deixou para lá, o Toyota tinha o Prius, que foi usado violentamente, era o primeiro veículo elétrico, não acreditou muito naquilo, e aí agora estão tentando voltar atrás, porque eles juravam que era hidrogênio, e fizeram ali uma escolha meio, não é errada, mas uma escolha que não deu tão na direção, quanto eles imaginavam que ia dar, a Tesla veio comendo, e aí agora eles estão se vendo numa posição de ter que, pivot, de ter que mudar direcionamento, para poder justamente lidar com aquilo ali, então acho que isso daí é interessante, quem puder, é em inglês infelizmente, é da Wired, está aqui embaixo também o link, mas quem puder, mesmo que escute devagarinho, mesmo que esteja pegando inglês, eles falam bem pausadamente, é bem tranquilo, bota numa velocidade mais baixa, se quiser, leia, porque eles geralmente tem a matéria, a transcrição da matéria, leia a matéria, eu acho interessante, é bem pequenininho, e ajuda justamente a explorar, um pouquinho mais do que? Do amplo, de não ficar só focado, ah, deu notícia tal X dia, deu notícia tal X dia, não, 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 vamos ver o amplo, porque eu estou focando longo prazo, tá, então basicamente é isso galera, eu acho que a gente tem uma semana bem positiva, teve uma semana bem positiva, tem uma semana bem positiva, pra frente, por quê? Porque o ser positivo ou ser negativo, não depende do resultado pontual, da oscilação do preço do ativo naquele momento, depende justamente de como estão andando as operações, e o andamento das operações, na minha visão, está muito alinhado com a tese, ou extremamente positivo acima daquilo, tá, inúmeras operações aí, as que eu analisei, estou muito tranquilo, e vou pegando elas à medida que o tempo vai passando, eu peço desculpas, que às vezes você fica, ah, fica tenso com essa, fica tenso com aquela, e você não analisou, não analisou o Cassiano, é só vir falar comigo, tá, que eu tiro ali uma dúvida ou outra, tranquilaço pelo Instagram, eu estou aqui pra isso, vale lembrar, eu estou aqui pra isso, não me interessa que é de graça, é de graça, mas eu estou me dispondo a isso, eu estou me dispondo a isso, venho me perguntar, tá, e eu acho que a ideia é justamente essa, gente, a semana ter oscilação negativa no preço do ativo, não quer dizer que foi uma semana negativa, os resultados foram super positivos, muito alinhados, se respondeu no preço do ativo ou não, é uma questão de tempo, tá, até que a realidade se imponha ali, com relação a esse pânico descasado da realidade do mercado, e aí, médio e longo prazo, a gente vê quem tem razão, eu estou bem tranquilo, e bem confortável com as posições que eu estou assumindo, e a gente tem aí, inúmeros indicativos, de economia real, que estão mostrando que a gente está indo em um caminho muito positivo, tá, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa para comer o detalhe, como eu disse, eu estou sempre no arroba investir com sim no Instagram, é só fazer pergunta, eu respondo por áudio, para mim é tranquilo de fazer, tá, se puder escrever, eu agradeço, porque se mandar por áudio, eu tenho que ouvir, aí a brincadeira vira uma outra, tá, galera, um grande abraço para todo mundo, amanhã nós nos vemos novamente, um bom almoço para geral, amanhã nós nos vemos novamente, no Movimentos da Semana, onde eu justamente vou falar, dos ativos, que eu vejo como interessante, que deve ser basicamente o portfólio inteiro, porque o mercado está derretendo, e mais do que isso, a última compra que teve hoje da OceanPact, por R$ 3,91, e se continuar caindo, eu sou teimoso, sou taurino, vou continuar comprando, valeu, grande abraço!